Uma via sacra no coração de Jerusalém e as palavras do Ministro Geral dos Frades Menores, Amar Jesus e assumir o Evangelho como regra de vida, servindo a Terra Santa, pérola da Missão Franciscana. Terminou com essa proposta o 3º Congresso Internacional dos Comissários Franciscanos em Jerusalém. Uma festa para São Maron. Os cristãos maronitas de Jerusalém se encontraram no Convento da Comunidade, uma das muitas realidades cristãs presentes na Cidade Santa. Promover uma cultura de paz através dos meios de comunicação. Foi o tema analisado em um congresso da União Europeia e região vênita na Itália, com o Palestine Israel Journal, publicação que divulga a voz dos jornalistas israelenses e palestinos. Morte aos cristãos. É a provocação escrita no carro de um religioso ortodoxo de Jerusalém. Imediatamente, a resposta das igrejas. Um manto de flores vermelhas no deserto do Negev anuncia em fevereiro a chegada antecipada na primavera em Israel. Um espetáculo da natureza que encontra menção também na Bíblia. O deserto florirá, diz o profeta Isaías, recordando a força de Deus na solidão do deserto. Passos lentos na Via Dolorosa, uma missa solene na igreja de São Salvador. Foi concluído assim o terceiro congresso dos comissários da Terra Santa. O encontro terminou com alguns momentos de oração nos lugares santificados pela vida de Cristo e uma recomendação final do ministro-geral dos frades menores, padre José Carvalho. Amar Jesus e a palavra de Deus e assumir o Evangelho como regra de vida. Com essa sensibilidade no coração, disse padre Carvalho, a custódia será o centro da atividade dos comissários, que tem a missão de sustentar e de tornar conhecida a Terra Santa e a obra dos franciscanos no Oriente Médio. Eles são parte importante da missão para a Terra Santa. São freios das várias províncias que trabalham para a Terra Santa. Eu desejo dizer a eles o meu muito obrigado pelo trabalho que realizam pela Pérola das Missões Franciscanas. E eu digo, ministros, guardiões, abram as portas das vossas províncias. Tem maior alegria em dar do que receber. Uma província que dá é uma província que receberá. Uma província que se fecha em si mesma morrerá. Ao centro dos trabalhos, o papel e a missão dos frades menores a serviço da Terra Santa, o empenho da comunicação dos lugares santos, a importância das relações com dioceses e grupos eclesiásticos internacionais, são temas que serão tratados no Vadimekon, que deve ser organizado depois de uma intensa semana de trabalhos com todos os comissários. Trata-se não somente de conservar os lugares, este rique, aqui, por onde passamos, sentimos. Aqui foi concebido, aqui ele nasceu, aqui morreu, o que dá uma característica excepcional. Mas também é conservar as pedras vivas que são as comunidades cristãs que com tanto esforço procuram sobreviver e manter viva a fé nesses lugares. Nós, franciscanos, propomos como testemunho o nosso estilo que é de conduzir os peregrinos através do itinerário que propomos, ou seja, aquele que Francisco fez e muitos peregrinos, tantos cristãos, fizeram no decorrer dos séculos. De qualquer modo, se tornaram peregrinos também eles e, sexta-feira à tarde, se uniram àqueles que a cada semana fazem a Via Sacra. Os comissários caminharam pelas mesmas pedras por onde Jesus passou com a cruz, até o lugar da sua morte e sepultura. A missa de encerramento foi no convento de São Salvador, presidida pelo ministro-geral e pelo custódio da Terra Santa. Esta é a vossa missão, disse Padre Carvalho, na homilia, encorajar a fé dos peregrinos, despertando no coração de todos o desejo por um encontro pessoal com Jesus, para que todos possam aderir à sua pessoa. E no final da celebração foram entregues o certificado de participação e a bandeira símbolo da custódia. Potencializar e adaptar a missão aos novos tempos e às novas exigências. É esta a síntese da mensagem deixada aos comissários no final do Congresso, mas com outro ponto importante e que deve continuar, com novas iniciativas. Na sede do Comissariado de Cracóvia, no Santuário de São Casimiro, celebramos uma missa com os freis e os amigos da Terra Santa, onde rezamos pela custódia e a paz no Oriente Médio. Os maronitas no mundo são mais ou menos 3 milhões. Na Terra Santa, menos de 10 mil, mas vivem nas regiões do Oriente Médio há 17 séculos, desde o tempo de São Maron, da qual recebem o nome. A Igreja Maronita é uma igreja oriental católica, que sempre permaneceu fiel à sede apostólica. Desde a sua origem, segue o Patriarcado de Antioquia, que desde o 7º século tem a sede no Líbano. A origem é do 4º século, quando no Oriente Médio, em Antioquia, começaram as heresias, como o monofisismo. Neste período, era já conhecida a vida monástica na região da Antioquia e este santo defendeu a crença em Jesus Cristo com duas naturezas, humana e divina, e todos aqueles que o seguiram foram chamados maronitas. E para a festa dos santos, os cristãos maronitas de Jerusalém se encontraram no dia 5 de fevereiro no Convento da Comunidade, uma das muitas realidades cristãs presentes na Cidade Santa. No coração da Cidade Velha, perto da Porta de Jaffa, o convento é a sede do Vicariato Patriarcal de Jerusalém, onde realiza uma preciosa atividade de acolhimento aos peregrinos. Foi o ex-arca patriarcal de Jerusalém, Dom Paul Sayá, quem presidiu a celebração em árabe, francês e aramaico. Mesmo estando na Igreja Católica, a Igreja Maronita mantém um rito e uma liturgia própria, derivadas da tradição sírio-antioquena. A característica da Igreja Maronita até hoje é que temos uma liturgia em duas línguas, árabe e aramaico. Foi um processo longo, porque por um período, a língua dos maronitas era somente o aramaico. Uma grande parte da liturgia acontece ainda na mesma língua que falava Jesus. A construção da paz passa também através da mídia. Não tem a pretensão de propor soluções simples a um conflito complexo, como a situação entre Israel e Palestina, mas a tentativa de contribuir a uma educação e a um olhar positivo. São as linhas que guiaram um projeto dedicado à discussão sobre a cobertura dos conflitos e como podem ajudar a reduzir a tendência à violência. Promovido pela região vênita e por diversas associações, junto com o jornal Palestine Israel, uma publicação que desde 1994 reúne em números temáticos a voz de jornalistas israelenses e palestinos. Um produto editorial que não tem grande circulação, como nos explica um dos editores, mas que atinge em particular o mundo acadêmico e das organizações não governamentais, que se propõe como instrumento de formação de opinião. A promoção de um maior conhecimento entre as duas realidades faz parte da publicação apresentada em uma mesa redonda que representa o êxito final deste projeto. Uma lista de pedidos, endereçados à mídia, que se ocupa do conflito, principalmente para que sejam ouvidos os dois lados. É importante que as pessoas entendam não somente a notícia, o fato imediato, mas o contexto. O porquê de um fato estar acontecendo. Queremos que a mídia compreenda a responsabilidade que quando enfatizam a violência, estão reforçando a violência. Gostaríamos que entendessem que se desejamos ter um papel construtivo e positivo, devemos pensar nas consequências. Desejamos ver histórias humanas que são positivas dos dois lados e, principalmente, divulgar as propostas de esperança. Um instrumento direcionado em particular às novas gerações, explica Schenker, a quem está se aproximando do mundo da comunicação e do jornalismo. Ajuda o projeto também a União Europeia com o financiamento do For Peace, um programa para Israel, Palestina e Jordânia, uma operação paralela em nível diplomático da União Europeia e da comunidade internacional. Procuramos, apesar de tudo, continuar promovendo na sociedade ações para a construção da paz. Cremos que, quanto mais a sociedade civil se empenha nesta tarefa, mais está contribuindo para que um dia possamos chegar a um acordo de paz. Morte aos cristãos é a provocação escrita no carro de um religioso ortodoxo no Mosteiro de Santa Clara, em Jerusalém. O gesto foi atribuído a colonos de extrema-direita israelense que, no passado, foram protagonistas de semelhantes episódios. O Conselho das Instituições Religiosas da Terra Santa emitiu um comunicado em protesta às provocações. O Conselho, diz o texto, convida as pessoas de todas as denominações cristãs, hebraicas e muçulmanas a respeitarem todos os lugares santos e os espaços das três religiões. Deplora fortemente o comportamento dos extremistas que tentam envolver os lugares sagrados em um conflito político e territorial. Anunciada por um manto de flores vermelhas onde começa a região sul de Israel, a primavera chega cedo no deserto do Negev. Do início de fevereiro até março, um tapete de flores nasce naturalmente entre a cidade de Beersheba e a costa mediterrânea. Bastam poucos dias de chuva e elas esquentam com o seu colorido os campos verdejantes do deserto no período das chuvas. É um espetáculo da natureza que é narrado também na Bíblia. O deserto florescerá, diz as palavras do profeta Isaías, recordando a força de Deus na solidão do deserto e nos momentos mais escuros da vida. Um fenômeno que nos aproxima aos mistérios do Senhor, explica Dom Franco. Esta que é uma região pré-deserta, demonstra o que está na Bíblia. Existe uma variedade de flores e cores que representam uma diversidade cromática que demonstra a variedade da natureza. E aqui, a beleza do Criador. A beleza foi criada para que o homem possa reconhecer nela o seu Criador. Nas flores, na natureza, está o sinal de uma presença maior, uma presença do mistério. Flores que resistem à seca dos meses de verão e desabrocham com toda a sua beleza antes da primavera. É um fenômeno natural que se repete há milhares de anos e que é mencionado também no Antigo Testamento. Nos Salmos, se fala do Negev. Se fala, em particular, das flores que estão nos pontos de coleta de água. A água transporta as sementes de flores para outras regiões, onde a água é mais abundante e permite um tempo mais longo para as flores sobreviverem. com uma vegetação verde como esta durante o período das chuvas. A existência deste especial microclima insólito nesta área pré-deserta proporciona também o aparecimento de cogumelos selvagens que nascem depois de dias de chuva. Há sete anos, os habitantes desta região homenageiam as flores com o festival, explica Amity Levakov, da Associação Turística do Negev. Festejamos este tempo do ano com o Daron Adon, literalmente, Vermelho do Sul, para celebrar o renascimento desta região de todo o Negev, através de pequenos e grandes eventos. O festival reúne milhares de pessoas de todo o país. Um espetáculo para quem quer caminhar entre as flores nesta quermesse dedicada à natureza. Antes que chegue o calor tórrido do verão e quando a paisagem do deserto será substituída e não se verá mais o mágico manto vermelho das flores da primavera. As the green grass grows